Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que eu queria uma conta na Twitch Seguem que tem Twitch aí, segue aí, beleza? Aqui, pra quem não sabe, aqui é só instalar aí, o GTS Gamer, o nick vai estar aí na descrição Tem live todo dia de Free Fire e CSGO Mobile, beleza? Então bora pro vídeo, segue aí e baixe Twitch Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau